E depois de testar esta maquininha aqui, chegou a hora do nosso Corsair de 75mm procurar um novo lar. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postamos, aproveite também para nos seguir nas nossas outras redes sociais. Instagram, Facebook e também o nosso site que tem muita informação sobre o hobby. Muitos artigos técnicos te ensinando muita coisa, o Aeromodelismo é Assim.com Como eu disse lá no início, este é um vídeo de venda, então é um vídeo para você que tem interesse em comprar o avião que eu vou passar muitas informações importantes e sinceras para vocês. E a primeira delas é o motivo da venda. Este aeromodelo eu comprei para mostrar aqui no canal, então foi com o dinheiro do próprio canal que eu comprei e não faz sentido eu ficar com ele aqui em casa ou ficar voando. Então eu vou vendê-lo e comprar um novo produto para mostrar aqui para vocês. Este é o método que o nosso canal trabalha, então os produtos que nós recebemos eu também vendo e os que eu compro eu vendo com mais importância ainda, porque foi dinheiro do canal que saiu. Então este é o motivo da venda, não é porque eu não gostei do avião, não é porque eu gostei, eu já vendi avião que eu gostei muito, inclusive esse é uma gracinha deles, é um avião em escala muito, muito bonitinho. Mas infelizmente eu tenho que deixar meu coração de lado e fazer minha parte profissional aqui, que é passar o produto para frente e repor o dinheiro do canal. Se você não quiser este aqui, exatamente este avião que está no Brasil, eu vou deixar o link dele lá da Banggood aqui na descrição. Então você entra lá, pode comprar diretamente da loja, nós não obrigamos ninguém a comprar o nosso. Apenas lembre-se que vem da China, então acaba demorando um pouquinho mais e dependendo do preço que você for pagar, pode ser até mais caro que esse. Mas, se você quiser comprar da China, continua sendo uma opção e comprando pelo nosso link da Banggood, você também está ajudando o canal. Então de qualquer maneira, você ajuda o canal. Então a primeira parte é como ele será vendido. Ele será vendido através de um leilão do Mercado Livre, como eu já fiz com dois outros produtos aqui do canal. Então eu vou criar um leilão, que vai ser publicado próximo aí da data de publicação desse vídeo. Então o leilão fica no ar uma semana, isso é uma regra do próprio Mercado Livre. E ao fim da uma semana, quem pagar o maior valor pelo avião, leva. Lembrando que o lance desse avião vai começar mais barato do que na Banggood. Então você pode comprar um avião aqui no Brasil por bem menos do que você pagaria trazendo diretamente da China. E a nossa vantagem é que o envio é imediato. Posso despachar rapidamente para você ou você pode retirar comigo. E essa é outra coisa que eu queria deixar bem claro. Este avião é um avião delicado, como todos os outros aeromodelos, e existe um risco intrínseco ao envio. Então a partir do momento que eu posto isso no correio, pode chegar um pouco mais danificado aí para vocês do que ele está no momento, né? Do estado atual do avião. E sobre isso eu não me responsabilizo. Eu vou embalar da melhor maneira, com todos os plásticos, colocar na caixa original, inclusive, fazer uma boa cobertura e tudo mais. Porém, para envio, pode acontecer alguma coisa e isso já não é responsabilidade aqui do canal. Então vamos lá. A primeira coisa é o que acompanha o avião e o seu estado. Este avião, ele vem praticamente pronto para voar, você só precisa colocar um receptor e também a bateria. Claro, eu coloquei um receptor meu, que será retirado, e também utilizei uma bateria que é minha. Então você precisa de um receptor de pelo menos aí 5 canais, né? Que são 2 ailerons, profundor, leme e motor, 4 ou 5 canais, caso você queira utilizar Y também, é uma outra opção. E uma bateria entre 800 e 1300 mAh 3S. É só isso o que você precisa para voar este avião. Já vai com hélice, já vai com motor, já vai com tudo que você precisar. Este avião eu voei, então ele está em ordem de voo. E um segundo ponto é quais são os danos que este avião tem. Porque vocês assistiram o vídeo de voo, vocês provavelmente vão assistir o review ainda esta semana, e sabem que eu voei o avião. E toda vez que você voa o avião, geralmente você faz alguma marca nele. Então primeiro eu quero mostrar o que ele já veio da China marcado, tá? Então ele tem uma marquinha aqui, perto do aileron, que foi causado pelo transporte da China. Deixa eu ver, eu acho que só essa que foi ocasionada por isso. E uma falinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas uma falinha na tinta aqui. Isso foi o que a China ocasionou. E agora eu vou falar o que eu ocasiunei no primeiro voo. Primeira coisa que eu danifiquei foram as duas pontas de asa. Então tem essa marquinha aqui, de ralado na ponta de asa, e essa outra marquinha aqui também. Além disso, eu encostei a hélice no chão. Então duas das pás, ó, estão com pequenas marcações, mas muito mínima mesmo, só vê se olhar de perto mesmo. Do resto, o avião tá perfeito, não tem marca de risco, não tem marca de realmente nada. É um avião novo. Eu fui dois finais de semana com ele na pista, e não fiz mais que cinco voos no total. Então era um modelo aí novo não, né? Se foi montado, se já foi levado pra pista, não é novo. Mas podemos considerar semi-novo. Eu falei sobre o frete, mas também tem a questão de retirada. Caso vocês tenham interesse, vocês podem combinar comigo, e retirá-lo pessoalmente, tanto em Limeira, como em São Carlos, ambas cidades no interior de São Paulo. Fora disso, eu não consigo levar pra lugar nenhum, aí realmente ou você tem que vir buscar, ou nós despachamos por correio, com todas aquelas outras observações que eu já fiz. Um detalhe bem legal, que eu esqueci de dizer, tá? É que essa asa é desmontável. Então você solta apenas um parafuso que tá aqui embaixo, e a asa sai, né? E aí você desconecta os servos, então é muito fácil pra transportar e também pra colocar dentro da caixa. Eu basicamente vou soltar aquele parafuso, desconectar tudo e colocar dentro da caixa. Muito fácil pra você, quando pegar esse avião, já sair voando. Bem, então vamos lá à nossa política de preço. As vendas aqui do canal, até o ano passado, eu acabei fazendo produtos que eu comprava, vender pelo valor que eu paguei, e produtos que eu ganhava por 70% do preço original. Esse produto aqui, eu vou abaixar mais o preço, tá? Eu não vou subir. Esse produto aqui, eu vou vender por 80% do valor que eu paguei. Eu paguei em dinheiro pra Banggood esse produto, e vou anunciar ele mais barato. Lembrando apenas que é um leilão, então assim, quem pagar mais a partir desse valor, leva. Então vamos aos valores que estão anotados aqui. Esse avião saiu por 387 reais, foi o valor que eu paguei. Além disso, teve um frete de 24 reais, e aquela taxinha malandra, sem vergonha do correio, de 15 reais pra eu poder retirar o meu produto, né? Eu falo que é um sequestro, né? Uma extorsão mediante sequestro. Eles seguram a sua encomenda e só liberam se você pagar essa taxa, sendo que você já pagou o frete. Mas não estamos aqui pra discutir isso. Totalizando, 426 reais. Esse foi o preço que eu paguei. Eu vou anunciar este avião por 340 reais. Então assim, entrem lá, deem o lance. Então de 426, que custaria na Banggood, você pode comprar ele por 340, que é bem menos do que o preço lá fora. E já está aqui no Brasil. Então assim, como o aeromodelismo é assim, você cliente, você espectador, seja lá qual é o nome que você prefira, vocês saem sempre ganhando. Aqui não tem enganação, aqui não tem letras miúdas, não tem nada. Aqui nós jogamos as claras realmente. Então caso vocês tenham interesse, comprem o nosso produto. Se não, apenas lembrando que o link dele está aqui na descrição, o link lá da Banggood, que você já ajuda o canal. E aqui já fica o meu muito obrigado a todos que participarem do nosso leilão. Se você deu um lance, ou vai dar um lance, aqui fica o meu muito obrigado. E saiba que de qualquer maneira, você está colaborando aqui com o canal. Porque aeromodelismo é assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho